DRIP DE NA LAMBORQUINHA E ELA REBOLA PRA MI REBOLA PRA MI, REBOLA PRA MI AQUI NÃO É ROLA DE BACANA Juro que eu to com grana Tô bris hoje em uma semana Chapa no estúdio é tão bom DRIP DE NA LAMBORQUINHA E ELA REBOLA PRA MI Salve, salve familiar, tranquilidade Nós da Batalha da Aldeia estamos entediados Assim como vocês também estão E criamos um novo quadro Para interagir com vocês da melhor forma possível O quadro se chama RINHA DAS BATALHAS O que é a RINHA DAS BATALHAS A RINHA DAS BATALHAS É uma competição criada Para definir junto com vocês Qual é a melhor batalha que existe na BDA Como assim familiar? Selecionamos 8 dos melhores MCs Que estão aqui nesse bonezinho Dentre eles os maiores campeões E os MCs destaques E a gente vai fazer uma competição De batalhas Não de MCs Como assim galera? Imagina que eu acabei de selecionar aqui O MC Leozinho Tá? E aqui no sorteio O REFEL Não quer dizer que a gente vai pegar Batalha do Leozinho contra o REFEL Para ver quem é melhor E sim qual a melhor batalha do Leozinho Na primeira fase Contra qual é a melhor batalha do REFEL Na primeira fase Entendeu? Imagina que vai ser uma competição entre batalhas Não entre MCs Sacou? Depois que acontecer a primeira fase A gente vai selecionar Quais são as melhores batalhas de semifinais de cada MC Tá? E depois qual a melhor final de cada MC Sacou como que vai funcionar? Não é pra você falar assim Ah, eu acho o Leozinho melhor que o REFEL Então eu vou votar nele Não galera Você vai assistir a batalha do Leozinho E você vai assistir a batalha do REFEL E você vai falar Pô mano Eu achei essa batalha mais da hora hein Essa primeira fase do Leozinho Eu achei mais louca Ou eu achei essa batalha do REFEL Mais louca na primeira fase Entendeu? É assim que vai acontecer A votação galera Vai funcionar no Instagram da batalha Você vai assistir aqui no canal As batalhas E você vai lá no Instagram da BDA Na votação Selecionar Essa batalha aqui Eu achei que foi tal melhor Sacou? Então bora pro sorteio galera Porque a gente vai selecionar aqui Quais serão os confrontos de batalhas Tá? Bora lá, bora lá Vamos escolher aqui MC Big Mike Primeira fase do Big Mike Contra Primeira fase do MC Mike É família Vocês vão definir Qual primeira fase de cada um Foi melhor Tá mano? Vamos pro segundo sorteio aqui Da primeira fase de cada MC Primeira fase do MC Cante Contra Primeira fase Do MC Salvador Eita danado Vocês vão assistir as duas batalhas E falar Eu achei essa primeira fase melhor Tá? Agora vamos aqui Primeira fase Do MC Tiago Contra Primeira fase Do MC Krauk Vocês vão assistir as duas batalhas E vão falar Eu achei a primeira fase De tal MC Melhor Entendeu? E fechando É a primeira fase Do MC Leozinho Contra A primeira fase Do MC Refel E olha que a gente É dado de exemplo Caramba Sobrou só os dois É o seguinte Família Nós vamos postar As duas batalhas Juntas E vocês vão lá No Instagram Votar Tá? No stories Falar assim Eu achei a batalha De tal melhor Na primeira fase A votação Vai durar Até o meio dia Da sexta-feira Daí A gente vai colocar Todos os resultados E vamos colocar Os confrontos De novo Para as semifinais E depois Vocês vão assistir As semifinais De cada MC Votar no Instagram E depois No sábado A gente vai soltar A final Tá? De cada MC Então mano Como vai funcionar O cronograma? Estamos aqui Na quarta-feira Fazendo esse vídeo E amanhã Na quinta-feira A partir do meio dia Vamos soltar Os primeiros confrontos Tá? Depois do segundo Confronto Às três horas da tarde Depois do terceiro Confronto Às seis horas da tarde E depois O último confronto Da primeira fase Às nove horas da noite Certo? Na sexta-feira A gente vai pegar A votação Vai pegar Todos os resultados E vai fazer As semifinais De cada MC Entendeu? E vamos fazer Um sorteiozinho De novo Para falar É esse contra esse E pau no gato E depois No sábado Vamos soltar A grande final Vocês entenderam Como vai funcionar? Eu vou explicar Mais uma vez Aqui rapidinho Para vocês entenderem A gente vai fazer Um sorteio E vai cair Um MC Contra outro MC E a gente vai pegar A melhor batalha De cada MC Para duelar Não o MC Contra o MC Para duelar Entendeu? É simples galera A votação É no Instagram Da aldeia O resultado saindo A gente vai E divulga No outro dia E já posta No outro dia Com o sorteio As semifinais E no outro dia final É bem simples galera Então Isso é um teste Tá? Espero que vocês gostem Porque não vai ficar Só nessa temática Pretendemos também Fazer batalhas De outros MCs Que podem vir de fora do estado Que é de outras batalhas Etc Então galera Espero que vocês tenham entendido E tenham compreendido Da melhor forma E comentem aí Qualquer dúvida Que a gente vai estar respondendo Nos comentários Tá joia? Tamo junto galera Essa é a rinha das batalhas É o confronto das batalhas Porra Tamo junto Uou! Aqui não é rolê de bacana Eu juro que eu tô com grana Eu fiz hoje em uma semana